MÚSICA 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 Nós saudamos a todos nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos fazer uma oração de invocação ao Senhor. E quero te convidar a estar, aqueles que puderem, a igreja em específico, a estar de joelhos para fazermos esta oração. E você que está nos ouvindo, você também pode estar de joelhos ou fique à vontade, como você quiser ficar. Amém? Vamos estar de joelhos. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. E pedimos a Tua bênção sobre nós neste culto, perdoando pecados. Senhor, entrando em todas as famílias, em todos os lugares onde este culto está sendo visto nesta hora. Visita os corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar e vamos cantar um louvor nesta hora. Você está sendo convidado a cantar conosco esse louvor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Ó que sangue poderoso, ó que sangue cheio de virtude, sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão. Comunhão, total libertação Roubendo as barreiras do pecado Clamamos a Ti, Senhor Pelo poder que há No sangue de Jesus Para pedir o Teu perdão E total libertação Clamamos a Ti, Senhor Pelo poder que há No sangue de Jesus Para pedir o Teu perdão E total libertação E total libertação Amém, glória a Jesus Agora vamos cantar um louvor de crianças Claro que todos nós podemos participar deste louvor de adoração ao Senhor Mas as crianças que estão nos assistindo Podem chamá-las para cantar junto conosco Quando Israel saiu do Egito Israel cantou, cantou O Senhor é a minha força Ele me foi por salvação Este é o meu Deus E farei uma habitação Ao Senhor também louvarei Porque é a minha salvação Meu refúgio, minha fortaleza E farei uma habitação O meu coração O meu coração O Senhor é a minha força Ele me foi por salvação Ele me foi por salvação Este é o meu Deus Este é o meu Deus E farei uma habitação Ao Senhor também louvarei Porque é a minha salvação Meu refúgio Meu refúgio, minha fortaleza E farei uma habitação O meu coração Israel saiu do Egito Israel cantou, cantou O Senhor é a minha força Glória a Jesus Que benção Esses louvores de crianças Que falam muito Aos nossos corações Agora vamos ter Uma oração Que será feita ao Senhor Senhor, nós intercedemos a Ti Suplicamos a Ti, meu Deus Visita cada lar Cada família Que participa deste culto Opera, meu Deus Uma benção Para que os dons Possam se concretizar Em cada lar Nos seus corações Naquele que está O Teu projeto Dê uma benção De libertação Da operação Do Teu Espírito Que haja a liberdade Desse Espírito Operar Deus libertando Alegrando Repreendendo Enfermidades Operando paz E alegria Em cada coração Nós oramos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Bendito seja o nosso Deus Vamos cantar Mais um louvor ao Senhor Quero convidar você Que cante conosco Esse louvor Vem visita a Tua igreja Oh bendito salvador Sem Tua graça Ela murcha Ficará E sem vigor Vivifica 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 Nossas almas Oh Senhor Vem visita Nossas almas Oh Senhor A Sra. A Sra. Brilhifica nossas almas, ó Senhor. Brilhifica, brilhifica nossas almas, ó Senhor. Glória a Jesus, bendito seja o nosso Deus. Agora eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias, aqueles que estiverem com as suas Bíblias em mãos, para lermos juntos um texto da Palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos aqui. O primeiro versículo que vamos ler do capítulo 16 é no versículo 25. A Palavra do Senhor diz assim, E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. No versículo 28 diz assim, O texto que lemos fala de um testemunho, uma experiência que Paulo e Silas tiveram. Uma explicação sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então o livro de Atos fala dos atos do Espírito Santo com a igreja no início da história da igreja do Senhor. Então são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E aqui foi quando a igreja começou. E quando nós lemos alguns textos da Palavra do Senhor, e se fizermos uma aplicação sobre o dia, nós vamos perceber que quando começou a igreja, foi o amanhecer da história da igreja, dentro desse aspecto profético. Então foi o amanhecer do início. Então foi o início da igreja, o amanhecer. Nós agora estamos vivendo o fim da história da igreja dentro do aspecto profético. Então é como se fosse a noite. Então a igreja primitiva viveu o amanhecer, o início, quando a igreja estava surgindo. E nós agora estamos vivendo a noite. Por isso que Jesus conta algumas parábolas sobre a noite. E Ele fala dos loucos da noite, as noivas loucas, o rico e insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então Jesus compara esse tempo que nós estamos vivendo com o período da noite. Mas é importante entendermos que dentro desse aspecto profético, que é a noite que vivemos, a igreja tem luz. Ela tem revelação. Ela não está nas trevas, embora seja no dia, nós estamos no período da noite. Então nesta noite que vivemos, a igreja tem luz. Ela não está perdida no aspecto profético. Ela está localizada. Ela não sabe de onde veio ou para onde vai. Não, ela sabe de onde ela veio, a igreja do Senhor. Sabe aonde ela está e ela sabe para onde ela vai. O texto que lemos fala de quando Paulo e Silas, aqui a igreja, ainda no início dela. Mas podemos fazer aqui uma aplicação desse momento, porque era perto da meia-noite. Paulo e Silas estavam presos em meio a grandes perseguições, as oposições, a mensagem que eles estavam pregando. E a grande mensagem que Paulo e Silas e toda a igreja daquela época pregavam, era a mensagem de que Jesus estava vivo. E era uma mensagem difícil de ser pregada, porque muitos viram Jesus morrer, mas apenas a igreja viu Jesus vivo. E Jesus disse isso. Ele falou assim, Jesus, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, apenas a igreja viu Jesus vivo, aquela igreja que iniciou a sua história. Então, a igreja que veio depois, ela creu pelo Espírito que Jesus tinha ressuscitado. Então, nós somos a igreja que crê que Jesus está vivo, porque o Espírito Santo revela esse mistério de que Jesus está vivo. Apenas o Espírito Santo revela isso, testifica na igreja de que Ele está vivo. Então, perto da meia-noite estava ali Paulo e Silas. Então, nós estamos vivendo um momento próximo da meia-noite. É perto da meia-noite. Jesus, então, e dentro da linha profética, quando é perto da meia-noite, é o fim de um dia e o início de um novo dia. Então, entendemos que está perto do fim, dessa dispensação para a igreja do Senhor. Perto da meia-noite. Quando começar um novo dia, aí não será mais a dispensação para a igreja, porque estaremos nesse novo dia com o Senhor na glória. Então, é perto da meia-noite. Os acontecimentos proféticos estão aí, que apontam que estamos perto do grande dia, o dia em que o Senhor vai tirar a igreja daqui. E diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. A igreja também, nesta hora profética, a igreja adora ao Senhor. Diante das suas grandes batalhas, das suas grandes lutas, a igreja louva ao Senhor. E vou fazer um comentário aqui, é que a fidelidade ao Senhor, ela gera. Então, quando o crente é fiel ao Senhor, serve ao Senhor, ele recebe do Senhor uma bênção. Então, para toda a fidelidade, há um resultado da paz de Deus para com a igreja, porque Deus é fiel para com a igreja. Mas diz a Bíblia, que veio um grande terremoto, eles cantando, veio um grande terremoto, e as cadeias, as algemas, foram soltas, e eles ficaram livres naquela hora. Então, veio um terremoto terrível. E o centurião, vendo que eles estavam soltos, ficou preocupado, eu vou morrer, porque quando chegar, os superiores, estarão vendo que eles estão soltos, eu vou morrer. E ele tentou contra a própria vida. Aí Paulo Silva disse assim, Paulo disse assim, não te faças nenhum mal, porque nós ainda aqui estamos. Veja uma coisa, então, enquanto a igreja está aqui, a graça de Deus está sobre nós, a graça de Deus está sobre a terra. Então, enquanto a igreja está aqui, o que paira sobre a terra, é a graça. Então, há uma oportunidade para o homem ainda, você que está nos ouvindo, não te faças nenhum mal, porque a igreja ainda está aqui. você que está nos ouvindo, e que está aflito, diante de uma grande prova, de uma grande luta, de um momento difícil que você está passando, uma enfermidade, e você às vezes, não tem mais esperança, não te faças nenhum mal, não toma nenhuma atitude precipitada, porque a igreja ainda está aqui. É o momento final que estamos vivendo, irmãos, mas a graça está aqui, há um desejo do Senhor, nesta última hora, em resgatar a sua alma, em salvar a sua vida. É o momento final, e a nossa mensagem, por isso que o nosso nome é Maranata, é esta, o Senhor Jesus vem, é a mensagem, da igreja, nesta última hora, que pronto, vai terminar, os seus dias aqui na terra. Muito perto, muito em breve, os seus dias terminarão, porque um novo dia vai surgir, e estaremos com o Senhor na glória. Mas você que está nos ouvindo agora, seja pela TV, pelo Youtube, não te faças nenhum mal, há uma oportunidade, de salvação para a sua alma, seja bendito o nome do Senhor. Quero convidar você agora, vamos cantar, um louvor ao Senhor, e esse louvor, vai falar ao seu coração. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma, não é porque eu amo ao meu redor, este gozo que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. Ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra trema em te confiar, não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor, não me guia o povo estar, alegre estou. aleluia, 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 A dor ao meu Senhor Não olhe as circunstâncias Só olhe o Seu amor Seu grande amor Não me guie o povo estar Alegre estou Não olhe as circunstâncias Só olhe o Seu amor Seu grande amor Não me guie o povo estar Alegre estou Amém Bendito seja o nome do Senhor Vamos agora orar Encerrando Este culto ao Senhor E fica Mais uma vez uma palavra para você A igreja ainda está aqui A graça de Deus está aqui Para resgatar a sua alma Amém, vamos orar Senhor, queremos te bendizer Te louvar Por este culto De adoração ao Senhor Pela tua bênção sobre nós Seja bendito e adorado o teu nome Nós te louvamos E entre o nome dizemos Que a graça maravilhosa E salvadora e salvadora de Jesus O amor Incomparável e insondável Do nosso amado E eterno Pai As consolações e comunhão do Espírito Santo Estejam sobre todos Agora e para sempre Amém Amém Bendito seja o nome do Senhor Amém Queremos ainda deixar alguns avisos Vai aparecer aí na tela O QR Code Para aqueles que estão Fora do Brasil Que estão no exterior Você pode fazer contato conosco Através desse QR Code Que apareceu aí na tela Aqueles que quiserem contar uma experiência Com esse culto Com a EBD Também vai aparecer um QR Code Para você contar a sua experiência E se você agora Quer uma oração ao Senhor Tem o 0800 Que vai aparecer também Você pode ligar agora Que você vai receber uma oração Pela sua vida Ou a qualquer momento Que o Senhor possa nos abençoar A todos a paz do Senhor Oi Guga Oi Elô Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no Youtube? Sim Não perco um Que bom E dá o seu like em todos eles, né? Hum Quando me lembro sim Isso é mesmo importante? Muito importante Sabia que ao dar o seu like no vídeo Você ajuda a divulgá-lo E fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elô? Dar like Que é esse sinal de joinha É uma forma de dizer que você gostou do vídeo Ao receber muitos likes O Youtube entende que o nosso vídeo Vai interessar a mais pessoas E mais pessoas vão conhecer as mensagens Louvores E outros conteúdos que estão no canal Os compartilhamentos Ajudam a impulsionar o conteúdo E alcançar milhares de vidas Puxa! Vou dar o like sempre a partir de agora É isso aí Guga E vocês meus irmãos Costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata E edificar muitas pessoas E aí quem ainda não se inscreveu Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Assim o Youtube pode notificar você Sempre que tiver um vídeo novo É isso aí Guguinha E se você quiser enviar um culto Ou um louvor para um familiar ou amigo É só clicar no botão compartilhar E depois em copiar o link E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp Simples e fácil Mas Guguinha Se eu quiser rever uma aula das crianças Ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana Como eu faço? Elô é muito simples Quando você acessa o canal Você vai em playlist Lá está organizado Pelos dias da semana EBDs Programa anunciando o Evangelho Eterno Aulas das classes E até os louvores de crianças e da igreja Guguinha Eu não sabia disso Que legal Agora fica muito mais fácil encontrar E você ainda pode usar a busca E digitar o que você quer procurá-lo A gente não perde nada Irmãos Para contribuir com o crescimento E a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata Faça cada um a sua parte Evite criar canais abertos E postar conteúdos em suas contas particulares Muito bem, Elô Se cada um contribuir Nossa comunidade no YouTube Vai ficar cada dia maior E mais forte Para honrar e glória do Senhor Amém, Guga A paz do Senhor Jesus, irmãos Até a próxima Veja em primeira mão As novidades que a Igreja Cristã Maranata Preparou especialmente para você E toda a sua família Ouça em qualquer lugar E na hora que desejar Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus Que falam direto ao coração Escolha a sua faixa favorita E seja edificado Esses álbuns foram preparados Com muito carinho Para crianças Intermediários Adolescentes Grupo de louvor E também disponibilizamos Álbuns instrumentais São mais de 250 hinos E todos eles estão disponíveis Em todas as plataformas digitais do planeta Baixe agora a sua plataforma de áudio preferida No celular, tablet ou computador E procure Igreja Cristã Maranata Com apenas um clique Você escolhe o seu louvor favorito E pronto É só aumentar o volume Ouvir, cantar junto E meditar E o melhor Quantas vezes quiser Maranata O Senhor Jesus vem Hoje quero somente agradecer a ti Hoje nada quero te pedir Recebe o meu amor Minha gratidão Jesus me ama e quer salvar-me Jesus me ama e quer me bem Por isso eu canto sempre Ele ama Jesus me ama Meu salvador Deus abrita no meio dos louvores Ó cantai ao Senhor Sei que Deus é por mim E o que me resta é louvar Louvar Adorar Bem dizer Pai o nome de Jesus Acanjos nos mostrai Acanjos nos mostrai Amor incomparável que fez Meu Jesus Morrido sem ti naquela cruz Amor incomparável que fez Amor incomparável que fez Amor incomparável que fez Amor incomparável que fez